Simbora! As mãos que balançam o berço Os irmãos que afaltem E as unhas amarelas E esse dente blá vai pensar Que era emoção Nessa avenida Que sonho despertar Eles da vida Mas os que fazem guerra Porém, parceira vai Sulegada, perseguiu a sorte E da morte no trabalho Ao apontar o seu servo errado Com o aberto de um botão Mãos que empunham armas Salvam o mundo Da destruição Mãos que cultivam a terra Semeão, o amor Da carícia do chamante Naquele homem abriu Que trouxe dor Mãos e amigas Que vão testar Mãos que falam Pra quem não pode escutar Entre a mão Vamos só te deixar Mãos e amigas Mãos e amigas Que vão testar Mãos que falam A mão da massa Mãos e amigas A mão da massa A mão da massa As missões de estrutura de jovem Hoje se posta, demonstrando a sua fé Abandonar junto com a ilusão A chuva do que Deus canta Seu coração, a sua alegria Me passa, presta a Deus, sua companhia Hoje sobre esse nome Tia forte, que a cunha Eu entro, descuenta, ridículo ratinho Eu estou, eu sou o pessoal Reação, presta a Deus, sua companhia As mãos que a pazagram Um cínolo Tia forte, que a cunha amarela Presidente amarelo Foi o que eu passo no ar Pai, com a grande equipe Faça a liberdade que deixe a vida Faça que faça a guerra Faça que faça a guerra Faça o legado deste dia só E não faça o que nos sentou A morte é o que nos sentou Com a pele de amor Faça que faça a guerra E não faça o que nos sentou Faça que faça o que nos sentou A morte é 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 o que nos sentou E não faça o que nos sentou E não faça o que nos sentou E não faça o que nos sentou Amém. 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 Amém.